Agora a gente vai conhecer a história do Matheus Batista. Ele é um digital influencer. Ah, é o nosso Ednei agora? Ah tá, Matheus Batista, ele é digital influencer que tem mais de 2 milhões de seguidores. Tudo isso exaltando a favela, né? Aonde ele mora, ali no Barroso. O Ednei Cunha bateu um papo com ele e a gente vai conferir agora. E olha, tá muito demais. Senta aí, pega um copo de água, vamos assistir juntos. Balança. O Barroso é um bairro que tem aproximadamente 21 mil habitantes. E nele mora um rapaz chamado Matheus Batista. Ele é um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Mas o que chama a atenção é o jeito que ele faz graça mostrando a sua comunidade. Ele conta com quase 2 milhões de seguidores e tem uma turma de personagens que faz você dar risada nem que não queira. Ele narra tudo que passa na sua vida e nada dos outros, é claro. Quero ficar com o meu vizinho, mas tenho vergonha de falar pra ele. Tem como me arranjar um pouquinho de assunto? E eu fui atrás de conhecer essa história. Foi difícil achar o homem, viu? Você conhece o Matheus? Sim, claro. Conhece mesmo? Sim. Mas o Matheus é gente boa mesmo, engraçado mesmo. Você gosta dos vídeos dele? Nossa. Qual foi o vídeo mais legal que você viu? O vídeo mais legal? Tudo é bom, tudo é bom. Tudo é bom, né? Mas tem um assim que você dá muita risada? Dá. Qual? Tudo é bom. Você já participou de algum vídeo do Matheus? Não, não. Já, já? Lá em casa tinha um bode e um bode. Lá em casa tinha uma pata. Lá em casa tinha uma pata e a pata. Lá em casa tinha um nenê. Lá em casa tinha um nenê e o nenê. Como é que é? Ei, rapaz. Grite mais alto aí pra ele ouvir. Homem, é? Cadê? Não vem não? Será que ele mora aqui mesmo? É daqui? Eu acho que você tem que chamar mais alto, homem. É daqui? Tem que chamar mais alto. Ei! Ninguém tá ouvindo, homem. Tem que chamar com mais, né? Vigor, vigor. Grite mais alto. Ei! Eliette! Olha só quem foi a primeira pessoa a me receber. A Eliette. Ela que faz parte da turma do Matheus. Ele só me procura quando bebe. O que eu devo fazer? Abre um bar, vim, velho. Dá certo? A Eliette, toda a turma do Matheus vai fazer a matéria sem máscara, tá? Não, é só esse aqui que tá seguindo todo o protocolo de segurança. Até que, tem que mostrar a galera mesmo da comunidade aqui. Eliette, cadê o Matheus? Matheus! Deixa ela falar alto, né? Tá ocupado. Diga pra ele que é. Não é cobrando, tá? Matheus, tem um pessoal aqui que veio falar com tudo. Acho que é te cobrando, entendeu? Não tem que colocar leio que se botou aqui, não. Homem, vem a ficar conversar com a gente, rapaz. Tá meredando, beleza, né? Por que você começou a gravar vídeo, hein? Porque a galera gosta da esculhambação mesmo. É de mostrar o dia a dia, de como é mesmo, sem filtro, sem nada, entendeu? Homem, mas tu é esculhambação demais, homem. Não é nada, mano. A gente já foi mais, foi no começo. Aí como começou a chegar muita gente, a gente teve que dar um Instagram, tá cheio de... De regra, né? Cheio de regra, a gente teve que andar na linha. Andar na linha como? Porque antigamente você falava um palavrão. É, a gente falava uns palavrão, falava... Pode falar aqui, não? Fala o que você quiser, homem. Antes a gente falava quenga. Né, era? Pode porque é um passarinho. É um passarinho, é. Mas pode mesmo, eu não sabia que não podia. Pode. Se não puder, tá podendo agora. A gente não tem os passarinhos de pequenos, pequenos, né? Isso mesmo. Pode. Ali é do mesmo jeitinho dos vídeos, você quer um personagem, mulher. Mas é assim. É desse jeito mesmo, é por isso que o pessoal gosta. Porque é do jeito que a gente é, a gente é nos vídeos. Mas por que você começou a gravar a sua rua? Começou a gravar a sua comunidade? Porque o pessoal gosta disso. Aí eu comecei a gravar aqui e acolá e todo mundo grava mais, grava mais, grava mais. Aí a gente começou a fazer outros vídeos. Tem a saga da fatura, que ninguém nunca esqueceu a saga da fatura. Homem, esse vídeo aí viralizou demais, homem. Pegou quantos milhões, hein? Ixi, foi 3 milhões. 3 milhões de visualizações. Tu é doido aqui, ó. Ei, avisa pra tua mãe que a fatura chegou. Ei, mulher, a fatura já chegou, viu? Vem deixar a tua parte pra não fazer igual naquele dia. Esse gás não é meu, não. O meu não foi tudo isso aqui, não. Pode calcular isso aqui direito. Porque meu foi só a sobrancelha, as unhas, os cílios, a lente e a inteligente. De onde é isso aqui? Alimentos Fortaleza. É daqui de Fortaleza mesmo, que eu não sei comprar no Tucano. Foi ali que estourou pela primeira vez? Foi. Porque tu disse que eu comecei a gravar o vídeo dançando, né? Tu ainda sabe dançar. Foi aí, não sei mais não. Tô velho já. Tô velho já, tô velho. Dança aí, dança aí. Eu não tô duro já, tô tudo duro. Entendeu? Aí depois eu comecei a gravar o cotidiano aqui e vi que a galera tava gostando também, entendeu? Porque com a meninazinha era outro segmento, assim, era de outro jeito. Aí depois eu comecei a gravar o dia a dia da comunidade, assim, o dia a dia que a gente vendia lanche na época, entendeu? Sim, sim. Era só lanche à noite ali na pracinha. A gente todo dia levava e trazia, levava e trazia. Todo dia levava e trazia. Aí ela teve a ideia de fazer a marmitaria e aí a gente bufa. Tô nas redes sociais. Todo mundo que me segue quer comer a quentinha da Aliette. O Matheus não conseguiu segurar a emoção quando falou da sua amiga Larissa, uma jovem transearense que foi brutalmente assassinada em São Paulo e, a partir daí, começou a fazer um conteúdo de consciência social para alertar a galera sobre um assunto tão delicado. Então, eu perdi uma amiga minha, né, vítima de transfobia, aí comecei a gravar vídeo com a Letícia. Então, se eu tô com uma mulher trans que tem uma visibilidade massa, eu acho que eu posso tentar, junto com a Letícia, fazer com que não aconteça com outras meninas o que aconteceu com a minha amiga, entendeu? Então, a gente levanta vários temas, assim, e tá dando super certo aí, galera. Abraça demais a ideia. E é isso. Você acha que com esse, assim, você perdeu uma pessoa muito importante na sua vida, eu, amiga sua, mas... Inclusive, hoje ela faria 24 anos, devagaríssimo. Inclusive, até tatuela, assim, ó. É, pessoal, a coisa mais linda da vida é... É foda muito, tranquilo. Aí, junto com a Letícia, a gente tem esse trabalho de fazer vídeos levando informação, né, porque, assim, a gente leva a informação, a gente fala de uma forma mais informal, tá entendendo, que é pra poder a galera entender do que a gente tá falando, porque eu vejo que na internet tem muita informação, só que é umas palavras, assim, complexas e tal, que até pra eu entender também, que eu estudo bastante antes de fazer o vídeo, é complicado de entender, entendeu? Então, dou uma filtrada e tal, uma peneirada mesmo pra quando chegar o vídeo, ó, ser bem rápido, prático, com o dialeto, assim, que a gente usa diariamente e, assim, fica mais fácil de entender. Ei, Anderson, olha as perucas com a shape pra fazer um vídeo. Nós, assim, igual aqueles travestis. Aqueles travestis, lá. É, nós na esquina, né, nós fazemos, nós na esquina fazendo programa. A gente escutou a ideia de vocês, e a gente quer dar uma dica, pode? Pode. Primeiro, né, é aquelas travestis, não aqueles, porque nós temos uma identidade feminina. Experimenta botar essa peruca na cabeça, passar no arroz, passar pelo que nós passa. Sendo xingada, humilhada, agredida, só pela gente ser o que é. Tu não quer fazer papel de travesti, pois coloca aí no teu vídeo. Tu faz uma entrevista de emprego, levando o meu no primeiro dia, só por ser travesti. Ser travesti, não é só botar uma peruca na cabeça, não. É lutar todos os dias. Inclusive, outro personagem muito conhecido e querido na turma do Matheus, é a Letícia. Ela veio lá da Barra do Ceará, só pra conversar com a gente. Chegou. Chegou, chegando. A gente tava falando de você nesse instante. Ai, que boa, deixa eu tirar o óleo. Ai, eu não sei, eu não disse se era boa, era não, hein? Era boa. O Matheus não tá te cortando. Mas ele tá rosa e quando tá rosa é porque era boa. É porque era boa, a gente já conhece, né? E aí, Matheus, mudou tua vida? Demais. Não, tem sentido. Em tudo. Em tudo. Só direciona, mas quem mudou mesmo foi ela. Me deu, como é que você diz, a direção certa. A direção certa. É, a bicha tava caminhando assim, mas não dava não. Caia pra um lado, caia pro outro. Toda bamba. Toda bamba. Aí ele é assim. Aí agora ela tá indo bem retinha, do jeito que tem que ser. E é um assunto que é bom sempre tocar, né, Matheus? Porque muita gente quer tocar nesse assunto, mas não sabe como tocar. E a gente já vai direto no ponto, até porque já tivemos a experiência, né? Já passamos por isso. Você já passou por alguma situação muito triste, desagradável, violência, algo sedutivo? Muito, muito. Você pode contar pra gente? Muito mesmo, Ednei. Principalmente na época que eu tava em São Paulo, né? Que lá eu sofri bastante agressões. Fiquei careca duas vezes, morei com cafeitinas, apanhei muito. Então, tudo que eu vivi no passado, hoje a gente tá trazendo, assim, né, Matheus? E tentando mostrar pra sociedade, porque a sociedade vê nós trans, gays, assim, como uma coisa de má índole, marginalizada, mas não. A gente tenta mostrar pra sociedade que não, não é assim. A gente tenta mostrar a verdadeira realidade, que é o que a gente passa de verdade. Ó, Letícia, a gente tá só ficando, mas eu não quero ver tu ficando com ninguém, viu? É só tu fechar os olhos. Chegou o momento mais esperado, a hora do trote. Vamos trollar uma ruma de gente famosa aqui do nosso estado. E o primeiro foi o Diego Jovinho, o dono do Fortaleza Ordinária. Será que ele caiu? Oi, Diego, bom dia, tudo bem? Amigo, tu é aluno do Fortaleza Ordinária, né? Sim. Eu queria saber como eu faço pra divulgar meu empreendimento de quentinha contigo. Pronto, fala comigo, tá? Pronto, aí eu vou ter de frango ao molho, frango assado, frango frito. Eu posso te mandar três quentinhas pra tu comer e divulgar aí? Quem é que tá falando? Não, só vai ter frango ao molho, frango frito, frango assado, estrogonofe de frango. Quem é que tá falando? Fábio. Fábio? Ah, sim. Pronto, aí eu vou te mandar agora três quentinhas, tu posta aí pra mim, tá bom? Não, pode falar depois de outra pessoa. Que eu conheço. Quem é? Mateus. Olha, macho, nem um trote pra tu não consegue passar, que diabo é isso? Maria, mano. Eu tô aqui com a Ednei, fala aqui com a Ednei, olha. Ei, Diego, nem pra cair no trote não. Vai, Chavo Maria, mano. Não é, macho, é a voz do Mateus aí, é coisa que o cara conhece na hora, mano. Ei, ei, Diego, mas me diga aí, o cara ligar a porta extraordinária pra divulgar alguma coisa com três quentinhas, mano? Não é, rapaz. Rapaz, que onda, viu? Ainda mais que só tem frango, macho. Azeitei até certo, até com fome aqui no momento apertado aqui. Olha, conversa. Tu não me dá ideia, né, que eu já já deixei essas quentinhas pra tu, viu? Agora chegou a ver da Raíssa Book. Ela tem quase seis milhões de seguidores e já gravou com a gente há um tempo atrás. Foi um sucesso. Será que ela vai cair? Raíssa? Oi? Isso? Oi, Raíssa, é o Mateus, o Mateu Batista, tudo bem? Oi, Matheus, como é que tá? Tô bem, tô bem assim, né, na medida do possível. Raíssa, tu já se mudou? Mudei ainda não, tô muito só depois de eu casar. Vale, meu Deus do céu. Raíssa, não tem como eu ficar nessa tua casa, mulher? Pelo amor de Deus, só por enquanto tu se muda. Eu fui expulso de casa. Perdi tudo. O meu Instagram caiu. O meu Instagram caiu? Foi, a menina botou pra fora, eu tô no meio da rua, cheio de bolsa. Ele vai ficar na tua casa só enquanto tu se casa. Meu Deus do céu, pode vir. Olha, não vou conseguir continuar o trote, não. Ah, não dá, mano, que ódio. Meu Deus, como ela é gente boa, né? Oh, meu Deus do céu. Não dá nem pra passar um trote que preste pra tu, Raíssa. Ai, ela é um trote que ódio. Ô, Raíssa, tu é muito gente boa, mulher. O Ednei que tá falando. Ave Maria, pai, que mulher. Não, não dá pra saber. Olha, pode vir. Ai, que raiva. Mulher, tu conhece, vendo o Mateus? Rapaz, botar logo na casa, assim. Ué, mas eu ia fechar um pote na rua. Oh, meu Deus do céu, beijo. Sucesso, viu? Um beijo, vem, que raiva, tchau. Tchau. Olha, pode vir, tá vendo? Pode ser tão gente boa, mano. Mas se fosse que ia ser do mesmo jeito, se eu te disser, aqui vem enquanto vem os ossos. Mas só fica quando preste, quando preste, Raíssa se bora. Pra quem quer trabalhar na internet, pra quem quer vencer na vida, que conselho você dá? Porque você é um exemplo, mano. Mas não desista, entendeu? Não desista. No começo vai ser difícil, até hoje é difícil, né? Tem coisa que a gente posta que não gera tanto. Tem coisa que a gente produz bastante, assim, dá batendo trabalho, eu acho que vai bom, nem vai. E às vezes é uma coisinha tão simples, assim, do cotidiano mesmo, é a questão, entendeu? Então não desista, persista. Ah, quem tá lá hoje é o Erlan Bastos. Erlan Bastos? Erlan Bastos, o Erlan, aquele lá. Ah, o Erlan é com amor. É com amor, né? Tu gosta do Erlan? Como é que a dancinha dele? Ah, não sei onde foi que eu viajei e disseram que gostava do Erlan Bastos. Exato. Tá vendo, eu não sei pra onde foi que eu viajei, é que é viajada. É viajada, é historada, né? É, isso é viajada. O Essois Maranhense, Belém, Recife, Maranhão, Jaguarine, Sobral. Sobral. Essa é a menina, não fala de Sobral. Bem, pega a cabeça de Sobral. Erlan Bastos. Olha essa turma aqui, rapaz. Vamos levar isso pra fazer a resenha. Tamo junto. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado por todo o carinho de verdade. Obrigado, parabéns pela reportagem. Parabéns principalmente, viu, por você fazer esse trabalho nas redes sociais, por você fazer esse trabalho aí mostrando, trazendo a visibilidade trans, porque, infelizmente, muitas mulheres trans sofrem, né, esse tipo de preconceito em pleno século XX, XXI, né, estamos em 2022, já fiz reportagem mostrando a história de vida de muitas delas e, assim, muitas acabam indo pra prostituição não é porque gostam, não é porque amam, é porque o mercado de trabalho acaba não absorvendo, né, por um preconceito que não era mais pra existir, viu? Parabéns, assim que eu puder, vou aí comer essa comida, zero defeitos, viu? É só me chamar que eu apareço aí, tá bom? Obrigado, de verdade, parabéns pelo trabalho, que você tenha milhares e milhares de seguidores pra que você ainda continue usando a sua ferramenta, usando o seu Instagram pra divulgar as histórias do seu bairro. Um beijo pra toda a galera do Barroso, tá? E Ednei, um beijo pra você também, parabéns aí por contar a história desse influenciador. Muito bom, viu, muito bom mesmo. E obrigado a você por todo o ca...